Eu digo uma coisa, quem foi que te ensinou a ser Bahia, a torcer pelo Bahia? Meu pai. Seu pai? É? Aí, meu paizão lá. Esse aí não é um torcedor comum. Ele está ali a trabalho. Na verdade, o trabalho do ator é feito disso, né? De laboratório também, porque a gente precisa muito desse referencial. Isso mesmo, Narcival é um ator que se inspira nos torcedores do Bahia. Ah, meu pai, meu pai, meu paizinho, o senhor me traga aqui, sim. Eu tenho certeza que deve estar vendo esse jogo também. E o senhor me locuou, né? Dá uma ajuda com o nosso Bahia, não é? Eu uso corporalmente, inclusive, muito do que eu vi no estádio, né? E também na maneira de falar, né? A forma, o comportamento e a maneira de falar. O privilégio de ter visto jogar... Essa é a peça A Voz do Campeão, no Teatro Castro Alves, em Salvador. Em cartaz, os 80 anos de história do Esporte Clube Bahia. Uma prova de amor de um grupo de torcedores. Essa é uma noite especial. Dois ídolos do clube estão na plateia. Zé Carlos e Paulo Rodrigues. Protagonistas do momento mais emocionante do espetáculo. Juntou-se às alturas. Um lugar onde ninguém acreditava ser capaz de chegar. O título brasileiro de 88. A gente conseguiu ser campeão jogando na equipe Nordeste, com quase 90% dos jogadores da Bahia. Partiu na velocidade. Bateu cruzado. Tá. Farel pegou. 47. Vai terminar. Termina o jogo do Beira Rio. 0 a 0 para a cara do Bahia. É campeão brasileiro de 1988. Eu acho que a Bahia hoje merece mais do que nunca correr, vibrar atrás de um trio elétrico. A Bahia hoje é campeã nacional. Você pensa que bobo é bobo. Você vê Bahia. Bobo não é bobo não. Vem. Pegou o santo da farel. E deu um suje de bem no bumbão. Eu posso dizer pela primeira vez, depois de 30 anos, como baiano e sofredor, como nordestino e sofredor, eu tenho a alegria e o prazer de dizer que eu sou campeão brasileiro. Por tudo isso, Zé Carlos e Paulo Rodrigues sobem ao palco. A comida. Nós temos o herói de todos. A gente tem a vida. Fim de espetáculo. Depois de encarnar 10 personagens diferentes, o Narcival vai voltando a ser ele mesmo. Mas parece que ele não é muito diferente de todos esses torcedores que ele interpretou lá no palco. Não é isso, Narcival? Com certeza. Eu saio do palco e trago a mesma energia de lá, do torcedor, o Bira da Fonte, pra cá, pro Camarim, daqui, pra pra rua. Um dos milhares de torcedores que jamais vão esquecer o título de 88. Uma coisa que me vem, assim, imediatamente na memória, é assim, a coesão, a união, a valorização do Bahia, dada pelos seus jogadores. A garra dos jogadores nos levou ao bicampeonato. Antes de ir embora, Narcival ainda faz a última cena da noite. Só que essa não estava no roteiro. Eita que essa camisa vale ouro. Acompanhe toda a conquista. dos seus filhos. Que campeão, de campeão, de campeão, de campeão, de campeão, de campeão, de campeão pelo Bahia. Campeão da primeira Caixa Brasil. Que sacudiu esse país. Esse é o momento que eu sinto as pernas tremer e a moção de sentir o coração batido com força aqui dentro. pela moção que eu sinto o coração batido com força aqui dentro da nova Bahia e a Bahia. Como homem, como divinidade, como padre, como avô. Honrado, honrado e feliz, que Deus o proteja e lhe desça o resto da sua vida. A alegria que você sempre nos proporcionou. Continua pra modestamente no campo, pra chutar a bola e fazer uma fonte nova com 87 mil pessoas tremer nas suas mãos. Deus o proteja, meu irmão, que essa lembrança sirva para honrar mais ainda a carreira que um dos maiores jogadores de volta da Bahia teve e que o Brasil consagrou. Muito obrigado! Essa é uma homenagem, Maria, dessa enorme torcida, essa torcida apaixonada, essa torcida dedicada, essa torcida de uma paixão inabalável que é a torcida de ouro, a torcida do Bahia. Que muito te agradece por tudo que você fez por ela. Nós temos aqui também, a Maria que vai fazer o trabalho de hoje. Alvão Grandão. Bom, eu não preciso dizer mais nada. Marito, muito obrigado por isso. E eu vou entregar aqui a Marito um DVD com o momento da vida dele, fotografias, jornais e também... Marito da Nova Bahia! 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 Obrigado.